Olá pessoal, eu sou Henrique Linhares, responsável pelo Departamento Comercial da S.O.E.L. Seis muito prazer. Semanalmente a gente recebe muitas dúvidas, sempre abordando o tema técnico da mistura. E um assunto que tem bastante incidência é o que é caules. Pessoal, caules não é um produto, não é um equipamento, é uma fábrica. Que fica nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia, na cidade de Tino. Tino é uma excelente empresa, eles foram precursores em moagem, pré-moagem e dispersão no mundo. Então imagina que na década de 40, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, um engenheiro lançou um equipamento onde ele colocava um dente pra cima, um dente pra baixo, um dente pra cima, um dente pra baixo, em formato praticamente cilíndrico. E se você trabalhasse numa média pra alta rotação, você acelerava as reações e reduzia o tempo de fabricação, o tempo de mistura. Final da Segunda Guerra Mundial. Então você imagina que isso já está obsoleto, ultrapassado. E infelizmente no Brasil ainda tem empresas que não conhecem. Então procure desassociar o que é um produto de uma fábrica. Então não associe, que é esse caules, é um produto, ela é uma empresa, é uma fábrica. E como que chegou até o Brasil? Era franqueada por uma grande empresa nacional que comercializava os produtos aqui no Brasil na década de 60, 70, 80 até 90. Então o brasileiro instituía, falava assim, viu uma hélice da caules, uma hélice da caules, uma hélice da caules, facilmente virou uma hélice tipo caules, uma hélice caules. Que nada mais é do que uma hélice cortada com um dente pra cima, um dente pra baixo, um dente pra cima, um dente pra baixo. Então você proporciona o tamanho dela e proporciona o tamanho do dente. Só. Tem tecnologia? Tinha, até um tempo atrás. Hoje, com leitura comportamental de fluido, polvilhamento de sensores, CFD, automação, Big Data, entendimento de inteligência artificial do processo de fabricação, chega a ser um deboche você achar que isso aí tem tecnologia embarcada. É uma empresa séria, continua e permanece em atividade até hoje, inclusive eu já troquei diversas mensagens com eles. Tem um atendimento muito gentil. Mas eu não recomendo vocês trabalharem com eles, tá? Porque é uma hélice completamente desatualizada. Não, não recomendo não a empresa em si, recomendo a tecnologia. Qual que é a atualização técnica da hélice tipo caulis? É a hélice híbrida, que também é produzida por uma empresa americana, que é a personalização e a atualização técnica da hélice tipo caulis. Por isso que o nome é híbrida. Então a gente consegue personalizar o tamanho do dente, o espaçamento entre os dentes, a expansão do dente, o grau e inclinação. Eles perguntam, mas o que tem a ver isso aí? Tem tudo a ver. Porque o ponto de contato com a matéria-prima não acontece no corpo da hélice. Então, pra você, pouco importa se ela tem 20, 30, 40 centímetros. Não importa se você vai processar num becker, ela tem que ter 20 milímetros, 30, 40, 50. O elemento condutor que realmente conduz o processo de mistura é o dente. Porque ele que tem contato com a matéria-prima, ele que translada, ele que movimenta, ele que faz a dissipação da massa, ele que empurra. E o espaçamento é o mais importante ainda, porque ele que vai fazer você transladar. Você vai empurrar o fluido, independente da carga de sólido, com bastante fluidez. Então você só consegue isso através de leitura comportamental, pra cada matéria-prima. Então a gente entende que fluidos newtonianos ou não newtonianos, com média, baixa, alta, carga, ciclo, RPM, capacidade de armazenamento, configuração do armazenamento, geografia do fluido, tudo é diferente, tudo muda. Você não pode tratar um equipamento do mesmo jeito que é fabricado um processo de amaciante, do mesmo jeito que é feito uma tinta de demarcação viária. Uma tinta de demarcação viária, por sua vez, não pode ser trabalhada com a mesma configuração de uma resina, poliéster, ou a abertura de um pigmento, de um corante, de um detergente, de um amaciante, de um cosmético. Muito menos um medicamento. Tudo no Brasil é dolarizado. Então é um equívoco você achar que o processo de mistura é um elemento fácil. Ele é fácil. Então você precisa fazer uma composição das matérias-primas, agitar. Mas não é porque você está misturando com uma hélice naval, uma hélice tipo caules, que você não tem que se ater aos detalhes. E hoje em dia, com o dólar lá em cima, tudo está comoditizado. Ou seja, é dolarizado, então está quase R$6. Você compra matéria-prima hoje, você liga no fornecedor. No outro dia, o valor já subiu. Você tem uma taxa de imposto altíssima. Então se você não olhar para o seu umbigo e reduzir custo, você está diminuindo a sua liquidez. Você está contando os dias aí para você encerrar a atividade. E se você não faz isso, você está bem, o seu concorrente que está nascendo, ele já começa a produzir com um olho assertivo para o custo. A gente não fabrica equipamento completo, não trabalha com TANIQI. A gente só fabrica misturador industrial. Só o vetor. Está tocando o telefone aqui. Hélice caules, antiga e ultrapassada. Meu nome é Henrique e espero o seu contato. Depois eu volto na live. Pronto, já atendi. Desculpem. É isso aí, pessoal. Hoje é feriado aqui em São Paulo. Eu estou em pleno vapor. Então, pessoal, existem diversas atualizações técnicas para a hélice caules. Caules é uma fábrica que fica nos Estados Unidos. A hélice híbrida é a atualização técnica, onde você tem mais dissipação de massa, mais transladação da matéria-prima, você potencializa a homogeneização, você consegue distribuir uniformemente por todo o interior do recipiente, independente da geografia do fluido ou configuração do seu tanque, se ele tem defletor, se ele tem chapéu chinês, se ele tem conicidade, se ele é octogonal, se ele é cilíndrico, se ele é quadrilátero, o que for. Você consegue personalizar. E tudo que é personalizado, você consegue potencializar. Então, a gente consegue ali recrutar informações técnicas para que você misture em menor tempo. Isso é indústria 4.0 na veia. Perfeito? Sou Henrique Linhares. Nós ficamos na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Nós produzimos 37 modelos de misturadores industriais. Se você quiser nos conhecer, manda uma mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer te receber. A gente suspendeu todas as visitas em virtude da pandemia, da fase emergencial vermelha. Mas vai ser um prazer fazer uma live contigo. Independente se você vai comprar com a gente ou não, se você vai produzir ou não produz, Vamos conversar. Vai ser um prazer. Conta um pouquinho da sua história. Tá bom? Um abração. Fique com Deus.